Só porque eu vim estilutar, só faltou o blazing assim, na verdade eu queria vir de juiz Moro, né? Pra situação lá que tá rolando daqui a pouco o depoimento, mas enfim, deixa pra ele que resolva. Vamos começar o nosso Honda, solta aí. Policial via assalto e prende bandido, o criminoso roubou uma moto e acabou baleado. Já que ele apontou a arma pra meu lado, eu não sabia que era simulacro, no primeiro momento. Aí eu, feito o erro de disparo contra ele. Desespero, bandidos roubam o carro e vítima pula do veículo em movimento. Um bebê estava no colo da mulher. Vamos dar uma pedalada? Na reportagem especial de hoje vamos falar dos direitos e deveres dos ciclistas no trânsito. Tem isso e muito mais no Honda de hoje. Já estamos no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Distri Ferro. Telha Galvalume, sob medida até 12 metros. 21, 27, 4 mil. Agora eu dou uma boa tarde, né? Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Hoje, quarta-feira, é dia do Dr. Petroni. Então, ao vivo, está aqui só aguardando pra tirar suas dúvidas. Vocês que já mandaram, a gente vai responder. Você que está ainda em dúvida, mande. Pode mandar o seu vídeo que a gente vai receber com muito carinho e com atenção pra responder na próxima. Bom, de notícias agora, a Suzy Faria mostra um bandido que roubou uma moto no centro de Vitória. Aí, na hora, a população gritou, né? Deu aquele susto. O criminoso largou o veículo, mas pra fugir, ele tentou pegar outra moto. E sabe qual? Justamente a de um policial militar. E olha o que deu. Vamos ver. No LED. Foi na Avenida Florentino Avidos, no centro de Vitória, a tentativa de assalto. O ladrão conseguiu pegar o veículo de um motoboy que chegava ao local de trabalho e estacionava nessa esquina. Logo depois de ter roubado a vítima, ele tentou fugir com a moto, só que a moto não pegou. E ele precisou empurrar aqui pela rua. Esse foi o primeiro azar dele. Vai contando aí. O segundo foi que a população começou a gritar. Ladrão, assalto, socorro, pega ladrão. Aí chamou a atenção de um policial militar que estava passando em uma outra moto aqui pela Avenida Florentino Avidos com a esposa dele. Esse foi o terceiro azar do ladrão. Isso porque, mesmo de folga, o policial militar resolveu parar e abordar o ladrão. Toda a ação foi registrada por câmeras de seguranças locais. Veja, através dessas grades, aparece o ladrão empurrando a moto. Nesse momento, para um outro motociclista. É o policial militar que está com a esposa na garupa. Ele vai fazer a abordagem. O ladrão larga a primeira moto e corre, avança na segunda. Tenta tirar o PM do veículo. Ele empurra o policial e aponta para ele essa arma. Tudo é muito rápido. O policial se desequilibra, mas consegue reagir e atira. A história acaba com José Carlos ferido no braço e preso. Já que ele apontou a arma para o meu lado, eu não sabia que era simulacro, no primeiro momento. Aí o efetor disparou contra ele. Aí saiu correndo e fui atrás dele para tentar abordar a loeira. Um dos tiros pegou no portão dessa indústria. O ladrão correu quase o quarteirão todo. Veio cair ferido dentro desse estacionamento. E teve a ajuda do próprio PM para não ser linchado no local. Esse comerciante acompanhou parte da confusão e elogiou a ação do PM. O policial agiu da melhor forma possível. É até dar os parabéns a essa pessoa. Olha, quando eu estava falando aqui, esse rapaz falou, tem que dar os parabéns para esse policial. A atitude de coragem e de destreza na hora de resolver uma cena como essa já real, desesperadora. De gritos, de eu diria de alforria, sabe? A gente está se sentindo escravizado por essa violência que está solta. A população grita, o criminoso consegue largar uma moto, mas aí o policial... Vocês veem que ele está com a esposa na garupa. O policial com a esposa. Claro, ele já deve ter falado para a esposa. Vai lá, corre e vai para um canto. A esposa já sai, se afasta da cena. Ele consegue ali ficar perto com o bandido. Rola realmente um embate bem tenso. A moto depois cair, se desequilibrar, mas o policial ainda tem a habilidade de atirar. Não atirou para matar. Pegou no braço, como vocês estão vendo aí. Quer dizer, ainda ajudou a socorrer o bandido para não ser linchado pelo povo. É uma trama que realmente é uma hombridade ter que destacar um policial como esse. Que é isso que a gente vê, sabe? Isso que tem que ser. Não incitou a justiça com as próprias mãos. Impediu algo maior e resolveu essa situação. Agora, o mínimo para fazer valer esse risco que o policial sofreu, era o bandido desse ficar preso. Era o mínimo. Porque senão parece que é em vão, né? Olha, e a falar é por violência aí. Vamos avisar os dados da violência aqui no nosso Espírito Santo. Porque o governo já divulgou o número de assassinatos no Estado, né? E a notícia não é boa. Também já era de se esperar por tudo que aconteceu no início desse ano. Que o número de crimes aumentou. Nos primeiros quatro meses desse ano, 585 mortes aconteceram. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e mostram um aumento de 36%, ou seja, 210 mortes a mais que no mesmo período do ano passado. E esses números, gente, são referentes a casos de homicídios, tá? Dolosos, com culpa, quando se tem a intenção de matar. E aí faz lembrar por que que tem 200 casos a mais, né? Por que que foi essa matança desenfreada num primeiro período aqui do nosso... O ano nem está na metade. E a gente já tem a mortandade de mais... Um ano tem 365 dias. A gente já está com 580 e tantas mortes. Você imagina só, se fosse uma por ano, uma por dia no ano, daria 300 e pouco. A gente está com quase o dobro aqui no começo. Vocês lembram, né, da greve da PM? Como é que foi aquela mortandade nos primeiros dias? Isso é um reflexo, né, dessa impunidade, de uma falta de cuidado, de investimento. E de você realmente dar voz e garantias pra quem realmente faz essa segurança. Como esse policial que a gente acabou de ver, que fez um trabalho dele brilhante. Agora, na semana da polícia lá da greve, o que que deveria ter sido feito pra evitar essa mortandade? É atender no mínimo as condições que um policial merece, né? Agora vamos falar de coisa boa. Nossa ronda é geral e eu quero saber que está chegando o dia das mães. Se você de casa já garantiu o presentinho do dia das mães, poxa, mamãe gosta, né, de um cuidado, um zilho. Uma vez no ano, pra gente dar aquele carinho. Se você ainda não resolveu, então vai correndo, sabe pra onde? Pra líder mais próxima, aproveitar as ofertas incríveis que vão fazer a alegria das mamães nesse domingo. Então dá só uma olhadinha nas dicas e sugestões que nós separamos pra você no LED. Dia das mães chegando e adivinha onde é que eu tô? Na líder, é claro, né? Só aqui a gente encontra o presente ideal pra todos os tipos de mãe. Pra avó, que também é mãe, pro pai, aquele pai que também é mãe. Tem muita coisa bacana e com aqueles preços incríveis que a gente já conhece e adora, né? Vamos lá? Dá uma olhada nesse look. Tricô super fofo, R$ 59,99. E o melhor de tudo, se você levar mais um, as duas peças saem por R$ 99,99. Olha que coisa mais linda, gente. Vestido tal mãe, tal filha. O da mãe por R$ 69,99 e o da filha por R$ 59,99. Dá uma olhada nesses modelos. Com manga, estampado. Esses são da coleção T Plus, que vai até o tamanho 56 e tá de arrasar. Não deixa de conferir. Essas foram apenas algumas dicas que eu separei pra deixar o seu Dia das Mães ainda mais especial. Mas tem muito mais oferta aqui que você não pode deixar de aproveitar. Vem garantir o presente do Dia das Mães aqui na Líder. Esses vestidinhos de inverno estão imperdíveis. Então você já sabe. Que Dia das Mães é na Líder? Ó, Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, o Boulevard Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Todos esses shoppings tem aí, né? Loja Líder pra você procurar um presente ideal com muita opção. E é bom, né? Pra ficar bem vestido na moda. Galera, cada vez mais capixabas têm aderido a bike como meio de transporte. E quem pedala garante que são inúmeras as vantagens. Por quê? Porque você não vai poluir o meio ambiente. Faz bem pra saúde, não pega engarrafamento e por aí vai. Os ciclistas têm o seguinte, né? Direitos e deveres no trânsito. Então a nossa reportagem especial vai falar sobre isso. Como o respeito mútuo, né? Pode deixar o tráfego bem mais tranquilo. Vem comigo. Rodou. Vento no rosto, liberdade, pedalar, respira saúde, te move e locomove. É um transporte limpo, não polui. E você ainda economiza. Eu diria que a bicicleta é mais que eficiente. Funciona sobre duas rodas, você mesmo impulsiona, ocupa menos espaço e ainda proporciona bem-estar, diversão. Mas será que não tem alguma coisa errada nesses vídeos? É, tava bom demais pra ser verdade. Pra ter utilidade pública, sabe? Tudo bem, nunca é tarde pra aprendermos com os próprios erros. Muitos esquecem que a magrela é um veículo. E assim como um carro, faz parte do trânsito. O coordenador de campanhas educativas do Detran do Espírito Santo destaca algo primordial. A segurança do ciclista e de todos à volta. O semáforo fechou, o ciclista precisa parar. O semáforo abriu, ele vai andar da mesma forma que uma moto. Se você atravessar em cima da faixa de pedestre, você pode ser multado. Você precisa descer dessa faixa, atravessá-la a pé e fazer o percurso normal. A faixa é do pedestre. Então, se o ciclista atropela alguém ali em cima, ele também vai ser punido da forma correta. Isso, pouca gente sabe que a gente vê direto. Todo mundo tem esse costume, porque é mais rápido. Mas, às vezes, o mais rápido, ele é prejudicial pra vida de N pessoas que estão ao seu redor. Ivan Carline explica outra regra importante a ser seguida pedalando. Agora, pra proteger os pedestres. Quando não existem ciclovias ou ciclofaixas compartilhadas, a bike não pode ser usada na calçada. Tem que ir pra pista, pra rua mesmo. Calçada não é lugar de bicicleta. Lugar de bicicleta é onde existem as ciclovias, as ciclofaixas. E onde não tem, eu não posso ocupar um espaço que é do pedestre. Eu preciso descer e andar no mesmo sentido dos carros. Agora, no meu caso, de tantos outros que só lembram de pegar a bicicleta e sair pedalando, então, preste atenção, faltam alguns itens básicos de segurança. Como se nós fôssemos os pilotos de uma moto. Há orientações e boas práticas pra nos protegermos e evitar acidentes. Todo meio de transporte na via é um veículo. O ciclista precisa dos seus equipamentos de segurança, que é o capacete, que é uma roupa mais clara pra que o motorista possa visualizá-lo. Se eu não tenho habilidade e o correto é usar a cotoveleira, usar a joelheira e andar no mesmo sentido da via, onde os veículos estão passando. Por isso, fomos até uma loja especializada em bikes, de Jardim da Penha. Fomos recebidos pelo Roberto, que além de vendedor é atleta, ciclista profissional há cinco anos, com títulos de competições. Já fui campeão estadual na Júnior, já ganhei na Sub-23 e hoje atualmente corro na categoria Elite. Mas no começo foi igual a maioria, sem muitos cuidados. Comecei a bike normal, indo na praia, voltando, sem capacete, sem luva, nenhum acessório. E aí fui conhecendo alguns amigos e foram me indicando. Primeiro o capacete, depois uma luva, caso eu tenha alguma queda, proteger as mãos. Depois a sinalização na bike, pra caso eu fosse andar à noite, né? Quando o assunto é bike, primeiro item de segurança indispensável, capacete, né Roberto? Capacete, com certeza. Caso você caia, se bater a cabeça, você tá seguro. O capacete vai absorver o impacto. E além de tudo, tem que ser o capacete correto pra sua cabeça. Já pensou também que a roupa pode ajudar de alguma forma para os motoristas perceberem a presença do ciclista na via? Pra segurança é uma cor chamativa, pros veículos te ver na rua e você andar tranquilamente. Agora o veículo, nesse caso a bicicleta, merece e deve ter uma boa sinalização. Vamos usar um sinalizador, que hoje ele é uma lâmpada que pisca, que aí na cor vermelha a gente usa atrás da bike. E tem também a cor branca, que a gente coloca na frente, como pro ciclista que tá vindo e atrás pelos carros que tá vindo te ver também. Pensando como motorista, muita gente só se preocupa em que? Levar pra uma oficina mecânica e fazer a revisão do carro, fazer check-up pra viajar. Agora, se você tem uma bicicleta, no máximo, lembra de calibrar o pneu ou se ele furar, dar uma recalchutada, levar assim, resolve pra mim. Mas isso aqui, ó, vai muito além. Saber que bicicleta também precisa de mecânica, de manutenção? Então, Roberto, se não fizer isso, também é um item de risco. Sim, se não fazer uma revisão na bike, corre um grande risco de você ficar a pé na sua pedalada. Sempre tem que verificar se as marchas estão passando certinho, se seu freio tá freando legal, se tá funcionando. Porque caso você vai descer uma ladeira, precisar do seu freio, não tiver, vai acontecer de um acidente. Tudo equipado, pronto e seguro. Mas, acima de tudo, tem o principal, respeito coletivo. Todos fazem parte desse grande sistema de trânsito. E aí vem o sentido de compartilhar a rua, o movimento rua coletiva. A rua é de todo mundo. Como que a gente pode prevenir o acidente? Sendo justo com quem precisa utilizar. Lembrando que a rua é de um, a rua é de outro, a rua é de todos. Nós fazemos parte da rua, a rua é de todos nós. Olha, e depois dessa reportagem eu vou falar o que solteu em mim. Porque, como vocês, ou como a maioria, uma galera aí que anda de bicicleta, pega vai ali, eu vai pro trabalho, eu já vim pro trabalho de bicicleta. A gente às vezes não dá muita importância. Quando eu gravei até esses snaps aí no stories do Instagram, meu namorado é ciclista profissional e eu não acabei nem dando razão, assim. Ele, cadê o capacete? Eu falei, ela ficou em casa, nem liguei pro capacete. E depois você pode pensar, e se você cai num buraco, se você se desequilibra, se acontece algo diferente, você cai, bate a cabeça no meio fio e morre ou fica com sequelas. Então, às vezes a gente esquece ou não dá muita importância. Porque pra moto tem que ter. E outra, se você é ciclista e não tem uma ciclovia lá no local que você tá, você tem que andar na rua, os carros têm que respeitar as bicicletas como um veículo e como prioridade também as bicicletas. O que não te dá o direito de você sair andando, pedalando em cima de uma faixa, em cima de uma calçada. E era tudo que eu fazia. Tudo que eu tava fazendo no domingo, andando de bicicleta aí pela orla. Postei, tudo mais. Cantando, fazendo snap. Então, é bacana esse recado do Detran pra gente evitar qualquer risco. Tá aí, ó, a galera da Ocean Bike, brigada de Jardim da Penha. O Roberto que é super, né, atleta, passando todas as dicas. E a partir de agora é investir. Eu vou ter que comprar meu capacete adequado, andar na linha pra gente não provocar respeito mútuo que é essa campanha aí do Detran pra poder fazer a gente, né, evitar qualquer tipo de acidente. A gente tem que fazer a nossa parte. E agora o recado é pra você que tá aí no mês de maio e ainda não conseguiu começar uma faculdade. Tem que investir no futuro, gente. Mas se o motivo é grana. Pra isso, conte com o PEP na Faculdade Pitágoras. O que é o PEP, gente? Vou explicar pra vocês. É o primeiro parcelamento estudantil privado que você pode contratar direto com a faculdade. Não precisa nem do Enem. Com ele, você parcela até 70% do seu curso depois de formado e melhor ainda, sem juros. Tem mais, que agora você também tem o Canal Conecta, que é um site gratuito com vagas de emprego exclusivo pra os alunos, né? Então, assim, galera, você vai conseguir pagar a sua faculdade, ter ajuda até pra conquistar um emprego. A Faculdade Pitágoras, ela pensa em tudo pra você ter todo o apoio que precisa. Então, não perca tempo, não. Vai de agora, gente. A prova é dia 20 de maio. Inscreva-se já. FaculdadePitágoras.com.br Pitágoras, vem conversar e a gente faz dar certo. Pra bater o martelo? Chamar aqui o doutor Petróleo. Já foi invadindo os estúdios, né, Débora? Hoje sua área tá bombando lá, hein? Nossa senhora. Lá no Curitiba. Tá difícil, né? Mas a gente tá, quem sabe que o juiz Sérgio Moro tá conduzindo isso de uma forma muito... Esse exemplar, né, na verdade. Ele mantém toda a calma, toda a paciência pra manter esse processo no rito que ele deve ser mantido. E é uma coisa nova, que a gente tá vendo julgamentos e condenações dentro de um ano. Coisa que a gente não via antigamente, né, Débora? Vamos começar pelo menos com esse depoimento dele pra ver se depois vai dar tudo certo. Vamos ver. Hoje é só depoimento, mas tem muita coisa pra rolar acima disso aí. Mas, vamos lembrar essa semana agora dos consumidores? Semana das Mães. Isso, domingo é dia das mães, né, mamãe? Dia das mães, domingo. Só que a galera tá na correria, né, pra comprar o presente. E aí vem aquela dúvida que bate na galera, então nós separamos as principais pra te alertar, porque é sempre da B1. Exatamente, é sempre bom ficar atento quanto a isso. Vocês estão na semana que vão procurar comprar, consumir bastante. Então, fiquem atentos às questões que são muito importantes dentro do God Defensa Consumidor e também das práticas comerciais. Vamos pras perguntas e pelas dúvidas aqui? Com certeza você tá dentro de uma delas. Mulete, agora, batendo o martelo da primeira questão. Produtos na promoção podem ser trocados? Porque todo mundo na crise quer a promoção também, né? Essa dúvida é uma dúvida recorrente. Sendo na promoção, não sendo na promoção, independente, né? Porque acontece o seguinte, a troca do produto é a troca prevista no God Defensa Consumidor. Tá com defeito? Tá com problema? Sim, pode ser trocado o produto. Não é obrigatório que as lojas façam a troca de produtos pra você, seja ele novo, seja ele... Ou melhor, desculpa. Seja ele na promoção ou fora da promoção. A loja não é obrigada a trocar. Agora, se a loja oferta a possibilidade de troca do produto, aí há um contrato entre a loja e você, consumidor, que ela prevê a troca desse produto. Seja ele na promoção ou seja ele no preço normal. Se ela deu essa possibilidade de trocar o produto, sim, ela tem que cumprir, porque há um contrato entre vocês da troca do produto. É bom perguntar, porque eu já cansei de... Ai, eu duri isso, mas dá do preço. Ah, mas a gente não troca, não pode trocar, não. Aí você vai dar um presente que não pode trocar. Tanto que algumas etiquetas vêm assim, não trocamos o produto, mas se você tiver por escrito o gerente anotar, o vendedor anotar, qualquer coisa desse tipo, você já tem uma prova pré-constituída. Então, ele vai ser obrigado a cumprir. Por quê? Porque ele está promovendo uma promessa pra você, ele vai ter que cumprir em relação a isso aí. Então, pega por escrito, pega no papelzinho, pega na nota ou algum documento que diga que pode ser trocado e o prazo dessa troca, ok? Já grava até um snap. Vamos lá. Vamos pra próxima. Pode haver diferença de preços entre compras efetuadas com cartão de crédito, débito, cheque ou dinheiro a excesso? Vamos lá, isso já resolveu, mas vamos lá. O que é que acontece, Débora? Realmente, a partir de dezembro de 2016, entrou em vigor a medida provisória, que é uma lei que o governo, ou seja, independente do Congresso, ele bota em vigor, falando que pode haver essa diferenciação, sim. Só que é o seguinte, pode estar prevista a medida provisória e editada pelo governo. Só que existe, foi até perguntado, mas e essa medida provisória, como é que funciona em relação a relação do consumo? Se houver diferença e houver uma discussão em relação ao consumo, a relação do consumo é protegida pela Constituição, pelo Código de Defesa do Consumidor. Se há uma antinomia, ou seja, uma luta entre normas ou uma inconstitucionalidade, cabe ao judiciário analisar, ok? Mas por hora, por força da medida provisória, sim. Agora, se você se sentiu prejudicado, fala, eu sou consumidor, e que não concordei com esse tipo de cobrança diferenciada, pode ser feito um controle de constitucionalidade ou de antinomia das normas pelo poder judiciário, ok? É, que no final das contas, nessa briga, o consumidor vai ter que pagar no dinheiro para ter desconto. Mas aí que está. É difícil. Essa medida provisória, inclusive, ela foi editada nesse sentido, para tentar fomentar o comércio, fomentar as vendas no Brasil, entendeu? Pela crise. Vamos lá? É, vamos ver se isso vai ficar até o final. Bom, presente comprado pela internet. Pode ser devolvido e qual que é o prazo? Vamos lá. Comprou pela internet. Está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Você comprou por telefone, por catálogo, não estava na loja, não foi presencialmente na loja, são sete dias para você trocar. Quando, doutor? A partir do momento que você assinou o contrato ou quando recebe produto. Isso você quem escolhe. Então, chegou na sua casa, você não precisa nem justificar, você não precisa dizer, ah, não gostei, não, está com problema, etc. Não, não quero mais. Vamos cancelar essa compra? Entre em contato com a empresa que vendeu pela internet, que ela tem a obrigatoriedade de fazer o regresso dessa mercadoria sem custo nenhum para você. É, eu acabei de fazer, deu tudo certo. É simples, é simples. Hoje as empresas estão lidando na internet, estão trabalhando muito bem quanto a isso. Mas tem sempre um malandro ou outro que não vai querer, vai querer tentar falar para você, ah, não posso fazer. Pode e deve fazer. Está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Porque muitas empresas se preocupam com a imagem. Então, se você não está satisfeito, você vai lá nas redes sociais, já marca a empresa. Sim. Porque eles já não gostam muito desse barraco online, não. Existem sites de reclamações online aí que estão funcionando bastante. Muitas empresas, quando percebem aquela reclamação lá, tem um setor que analisa, ela procura resolver o problema do consumidor, ok? Temos mais dúvidas por hoje só? Bom, doutor Petrônio, conseguimos abranger dia das mães. Eu acho o seguinte, a galera está na crise, mas dá para ter um presentinho de olho para não dar transtorno depois, né? Sem dúvida. E nada melhor do que homenagear essas que colocam a gente na vida, que são as pessoas que a gente mais ama de verdade. E, ó, vamos às compras, mas vamos conscientes, ok? E atentos ao seu direito. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, até semana que vem. Adorei. E agora uma briga entre duas irmãs. Por pouco não terminou. E morte. Uma dona de casa, ela deu uma marretada na cabeça da irmã mais velha. Isso no momento em que acontecia o velório da mãe delas. Suzy Faria com mais informações desse caso bizarro. Suzy? Esse fato aconteceu no distrito de Anotiba, que fica em Alegre, no sul do estado. As duas irmãs não se falavam e não se viam há tempos. Mas quando se viram, a confusão aconteceu de novo. A singularidade deste fato é que a briga entre elas aconteceu durante o velório da própria mãe. A irmã mais nova, de 37 anos, tentou matar a irmã mais velha, de 43, com uma marretada na cabeça. A irmã mais velha desmaiou e perdeu muito sangue ali mesmo, no velório. A briga entre as irmãs virou caso de polícia. A agressora continuou no velório e acabou detida no local e levada para a delegacia da cidade. Ela foi atuada por lesão corporal grave e foi encaminhada ao presídio. Olha, eu não sei nem a causa da morte dessa mãe, mas que desgosto, né? Ter dois filhos que não se falam e ainda fazem uma atrocidade dessa num momento ali de velar, né? De você querer paz, para a gente não saber para o outro lado onde que é. Acho que em vida a gente tem que resolver essas pendências. Olha, recadinho para você, que perdeu algum dente e não está nem à vontade para sorrir. Porque sorriso, gente, faz parte da nossa autoestima e a gente tem que cuidar disso. Você, por exemplo, que usa dentadura ou uma prótese que te incomoda, você está deixando para lá, mas ainda está nem conseguindo comer direito? Muda isso. Pega o telefone. Agende uma avaliação, vai lá, marca primeiro sem compromisso, para você depois realizar o seu sonho. Ligue 3376-1336, que lá o doutor Matheus e toda a equipe dele da Maximus Odontologia, eles com certeza vão te ajudar a realizar esse sonho de voltar a ter dentes fixos. Com implantes dentários, aí você volta a se alimentar de forma digna, melhora vai sim, com certeza a sua autoestima, você vai conviver melhor no seu trabalho, vai ter um relacionamento com mais sorriso. E os benefícios do implante dentário, eles vão sim, muito além da boca. Então, eu conheço lá a estrutura, para vocês se conhecerem também, é só ligar. Os profissionais da Maximus também são excelentes. Recomendo para você, ó, mude sua vida agora, sua autoestima, seu sorriso, com a Maximus Odontologia Avançada. Se não anotou o telefone, vou repetir para você dar tempo, pega o celular e já anota direto. É o 3376-1336. E venha sorrir de novo, porque sorrir faz da vida melhor. Gente, eu vou fazer um break rapidinho, só para você tomar aquela água, vai ligando aí para a Maximus e daqui a pouco eu mostro o flagrante do desespero. Depois que bandidos roubaram o carro, a vítima pulou do veículo em movimento e detalhe que ela estava com um bebê no colo. Já já eu mostro o que aconteceu. Ronda está de volta e agora eu te mostro esse desespero da mãe. Gente, o carro que ela estava foi roubado e aí a mulher pulou do veículo em movimento com um bebê que estava no colo dela. De olho vivo agora. Reparem esse carro aberto, parado numa rua. Uma mulher desce com sacolas e entra na residência. Nesse caso, a oportunidade fez o ladrão. É que os dois homens que caminhavam pelo local entram no veículo para roubar. Agora veja essa cena a seguir. No banco de trás tem uma mulher e ela se joga do carro em movimento. E quer saber mais? Ela estava com um bebê no colo. Mas ainda bem que ela e o bebê não se feriram. Quem viu a cena se desesperou e saiu correndo para ajudar. O caso aconteceu no Distrito Federal, em Brasília, e os bandidos acabaram presos logo após o crime. O carro foi devolvido à proprietária. Você vê que o palco disso aí foi Brasília, né? É porque não penaliza os grandes que os pequenos estão aí, ó. Andando na rua, vai ver, estava até voltando para casa. Só porque viu um carro ali aberto, deu mole, né, na cabeça. E realmente a oportunidade faz o ladrão. E aí os bandidos, os dois, entraram, cinco segundos, e a mulher que estava no banco de trás, às vezes esperando a outra que foi entrar com a sacola, se jogou, nem pensou duas vezes, com a criança no colo, no grau do desespero. Ontem nós mostramos o caso do Piauí, também no Olho Vivo, do Saci lá, do rapaz lá, que estava sem uma perna, já assaltando todo mundo. E pior que isso vira comentários, as pessoas falam, nossa, eu vi aquilo, que absurdo. Que é mais absurdo do que você ver políticos roubarem milhões, pessoas que têm aí instrução, contato, apartamento, triplex e tudo mais, e aí estão roubando, descaradamente na nossa cara, e não acontece nada. Quando é preso, depois tem um amiguinho que solta, aí descobre que o filho do político é advogado da imprensa, que está sendo investigada pela Lava Jato. Aí tem tanta trama, que você não tem mais credibilidade de que isso aí, que parece pequeno, vai ter alguma punição. Está tudo solto, né? Vamos mudar de assunto, minha gente. Olha só o que chegou de oportunidade que vai tirar você aí do aluguel. A MRV vai mostrar um lançamento sensacional. Então, a MRV dos seus sonhos está lançando o Parque Terra Nova, que é mais uma fase do Portal Mestre Álvaro, que fica ali, Colina de Laranjeiras. A localização é maravilhosa, pertinho da Avenida Civit, e ao lado da BR-101, com toda a logística e facilidade para você viver. O condomínio é mais do que você imagina, porque a gente vai... Ó, está mostrando as fotos? Ó, piscinão, olha só a área de lazer, para você fazer a festinha, fazer um happy hour. Então, garanta já seu AP de dois quartos em torre com elevador. Tem esse lazer completo aí, como a gente está mostrando. E condições que eu tenho certeza que você nunca viu, tá? Porque tem entrada facilitada em 36 vezes, juros reduzidos e mensais que são menores do que um aluguel. É sério, gente. Porque além das condições imperdíveis de lançamento da MRV, você vai levar também super descontos de até 23 mil reais com os novos subsídios do Minha Casa Minha Vida. Isso mesmo, vocês estão sabendo? Pois é, são 23 mil de subsídio do governo, você vai pagar menos, é descontão mesmo. Então, não perde tempo. Você vai correr agora numa loja da MRV, você vai conhecer também o decorado, vai conversar lá com quem está de plantão, só ligar no 449000. Pode acessar o site também, que é o MRV.com.br, mas ligue agora no 449000, para resolver já de vez essa situação. Não deixa para amanhã, não. Vai lá e resolve para sair do aluguel. Vou para mais um break rapidinho, já já a gente volta com o nosso Facebook. A gente volta fazendo a ronda, sabe aonde agora? Na internet, direto com a nossa página no Facebook, que está hoje elétrica. Muita mensagem chegando, aí ela ficou lá na configuração meio surreal. Poxa, doida para ler os recados, gente. Que infelizmente eu não estou conseguindo ler agora, o pessoal está ali tentando ajeitar a chave. Pô, não deu. Deu um B.O. lá no Facebook, foi só falar que eu estava doida para ver o Facebook. Então, gente, vou mandar um beijo, que é um beijo, inclusive, que eu estava acabando de comentar aqui, né, que é para o Wilson de Pitanga na Serra. Feliz aniversário, né, para a esposa dele, a Dona Maria, 68 anos, que quem mandou o beijo foi a sua sobrinha, a Sueli, a Dona Sueli que trabalha com a gente, que é a rainha dos beijos, né? Então, brigadão pelo carinho. O Facebook ainda não conseguiu, né, minha gente? Então, a gente faz o seguinte. Quem quiser, curte lá meu Instagram, Dedebora Moraes. Estou sempre lá postando meus vídeos, os bastidores, as reportagens que vêm aqui no Rondo. Vocês ficam sabendo tudo em primeira mão lá no meu Instagram, porque eu fico postando todo dia reportagens super especiais, meus bastidores da vida e muito carinho. A gente responde lá no inbox, às vezes, os pedidos de vocês de reportagem também. Eu mesma que faço lá no meu Instagram, tá bom? Bate papo comigo mesma. Obrigada pelo carinho. Amanhã, quinta-feira, eu estou de volta, tá? E a gente se encontra. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.